Somente Crê Somente Crê Tudo é possível Somente Crê Somente Crê Somente Crê Tudo é possível Somente Crê Aleluia Graças a Deus Tudo é possível Somente Crê Se nós E Mas aqui estamos E eu Não sei porque Mas eles Eu sempre digo pra eles Que eu acredito que na escola dominical A igreja deve ouvir o pastor da igreja E naquilo Bote outros para pregar a semana inteira Não sei se vocês notarem Todos os encontros na escola dominical O pastor Joaquim prega Só se ele tiver uma direção muito, muito Para colocar outra pessoa na escola dominical do encontro Aí passa a semana inteirinha escalando pregadores E manda a carta convite dizendo assim Não fazemos Não fazemos uma escala prévia de pregadores Então Venha prevenido Porque ele pode querer te usar aqui Mas Apesar desta recomendação A maioria dos pregadores são avisados antes Então aquele que não recebe nenhum aviso Nem quando está na cidade dele Nem depois que chega no encontro Quase que pode ficar descansado Só se for um assim Diz o Senhor mesmo Uma coisa de imprevisto E eu já baseado nisso Porque eles avisavam Pelo menos com um dia de antecedência Amanhã Em tal culto Em tal horário Você vai falar E hoje Ninguém me falou nada Nem ontem Nem hoje de manhã E nem hora nenhuma Vocês imaginam Que surpresa Quando o irmão disse agora Nós vamos cantar somente crer E vamos ouvir o pastor Francisco Nazareno Vai pregar pra nós E agora Então Mas Por mais que você pensa um negócio Pensa outro Pensa outro Mas a realidade é aquela Humilha-te Perante Deus E ele sabe O que é que você precisa É verdade A dificuldade nossa É porque nós somos humanos Somos incrédulos Somos de dura serviço Incircuncisos de coração Deus tá dizendo É assim Mas 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 senhor Mas Tá sempre querendo achar um jeitinho Mas De vez em quando Ele prova Que o teu jeitinho Não funciona E você depende É dele E pronto Então Eu tava pensando De comentar sobre o encontro Inclusive Completar Porque lá Não deu tempo Eu Eu Olhei uma mensagem Na internet Porque lá no escritório Eles não tinham a mensagem A acusação E levei a outra em mãos Casamento e divórcio As duas mensagens Que eu fiz referência Mas não deu tempo De ler nenhuma Nem citar o parágrafo 80 E 81 Da mensagem A acusação Que eu tinha Lido Marcado Na leitura E nem Dessa aqui Que ainda tá dobrado As orelhinhas de jegue Os cantinhos Ainda tá dobrado aqui Aonde eu marquei Né O parágrafo 119 Se eu ler pra vocês Vocês vão cair de costas Especialmente as irmãs Porque o profeta Na mensagem Casamento e divórcio Ele deixou A mulher Sem Deus Ele até pediu Perdão Para as damas Que estavam presentes Porque ele deixou A mulher Do mundo Sem Deus Abaixo de zero Essa que é a verdade Mas antes De ler Alguns parágrafos Aqui E pensar Meditar No que me veio O sentimento Agora Enquanto eu tava sentado ali Vocês viram Que enquanto eu não tava cantando Eu abri minha bíblia E falei rapidamente E achei O que é que Veio o meu coração Nós vamos ler Essa parte primeiro E depois alguns parágrafos Aqui Pra nós meditarmos Nesta coisa Tão grandiosa Em resumo Deus Sabe tudo Pra nós O passado É apenas Lembrança Recordação Ou Já caiu no esquecimento Algo que ficou pra trás Você tenta lembrar Não consegue De repente você lembra Ah, lembrei Mas tem hora Que você fumaça a cabeça Tentando lembrar Do negócio Não consegue É Ficou pra trás O futuro É imprevisível Rapaz Pode acontecer Assim, assim, assim Pelo tanto que tá fazendo calor Pode chover de hoje pra amanhã E às vezes nem serena É E às vezes nem tá nem fazendo calor Agora Agora, agora Antes de ler Vocês estão sentados mesmo Me lembrei daquele dia Um dia eu tava lá na casa Fui pausar lá na casa dos irmãos Osmar Tempo que nós tínhamos um golzinho velho branco Daqueles quadradinhos velho Aí eu Leio alemão Se não chover de hoje pra amanhã Mas amanhã chove Tava seco Sei que era tempo de chuva Tava seco Poeira pra todo lado Aí o irmão Osmar saiu no terreiro à noite Olhou O céu não tinha uma nuvem A lua brilhava O céu limpinho Parecendo um cristal Aí ele falou assim Ei irmão Mas não tem nem sintoma De chuva Aí eu não fui nem olhar O céu limpinho lá fora Só falei assim Irmão Quando Deus quer dar uma chuvinha pra gente Não precisa de sintoma não É dele Tudo é dele Basta ele dizer Apontar o dedo Não precisa nem ele falar A chuva já tá prontinha Pra cair lá Onde é que ele marcou Se o assunto é chuva Se Deus quiser dar uma chuvinha pra nós Não precisa de sintoma E me deram um copo de leite duplo Pra eu me tomar depois da janta E aí quando eu tomo leite ou suco À noite não tem jeito pra eu me levantar Pra fazer um xixi lá fora Antes de Do dia amanhecer Quando eu meia meia da manhã Acordei doidinho pra fazer um xixi E abri a porta E fui lá fora Mas tinha uma barra azul Que ia de uma ponta na outra E já o vento tá no ventinho frio Eu falei Ei menino E aí daqui a pouco Às três horas da manhã Um das três horas da manhã Água Água Chuva De enxurrar mesmo De alagar o terreiro E depois que passou E amanheceu o dia com o céu tão limpo Que não tinha uma nuvem sequer Parece que Deus fez aquilo Só pra mostrar pra nós Que ele faz e acabou assim É verdade O terreiro tava que a água dava no tornozeiro da gente E você olhar pra cima O céu não tinha uma nuvem limpinha O sol e o céu limpinho Parecia um cristal Eu olhei no chão assim Olhei no céu daquele jeito Falei Sim senhor Ele é o dono de tudo Ele manda em tudo Manda no céu Manda na terra Manda no mar Manda nos ventos Manda na chuva Manda em tudo Porque tudo foi ele que fez É maravilhoso Então Com esta base Do nosso pensamento Deus Sabe tudo E pode tudo Vamos ficar de pé E vamos ler São Mateus Capítulo 27 Nós vamos começar no versículo 15 Mateus 27 Começando no versículo 15 Ora Por ocasião da festa Costumava o presidente soltar um preso Escolhendo o povo aquele que quisesse E tinha um preso bem conhecido Chamado Barrabás Portanto Estando eles reunidos Estando eles reunidos Disse-lhe Pilatos Qual quereis que vos solte Barrabás Ou Jesus Chamado o Cristo Porque sabia que por inveja O haviam entregado E estando ele assentado no tribunal Sua mulher mandou-lhe dizer Não entres na questão desse justo Porque num sonho muito sofri por causa dele Mas os príncipes dos sacerdotes E os anciãos Persuadiram a multidão Que pedisse Barrabás E matasse Jesus E respondendo o presidente disse-lhes Qual desses dois quereis Vós que eu solte? E eles disseram Barrabás Diz-lhes Pilatos Que farei então de Jesus Chamado Cristo Disseram-lhe todos Seja crucificado O presidente porém disse Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo Seja crucificado Então Pilatos Então Pilatos Vendo que nada aproveitava Antes o tumulto crescia Tomando água lavou as mãos diante da multidão Dizendo Estou inocente do sangue desses justos Desses justos Considerai isso Deus nosso Deus nosso Lemos a tua palavra Na hora Na hora decisiva Na hora decisiva Em que o Senhor Jesus Podia se quisesse Dar um contravapor em Pilatos Acabar com a sua guarda Fazê-lo cair comido de bichos Como fez com Herodes Fazer o César apodrecer sentado no trono dele Tudo poderia acontecer Mas naquela hora decisiva O cordeiro se entregou Até Judas Que alimentava esperanças De que ele reagisse Usasse o seu grande poder E saísse O poder de Deus o libertaria E Judas já ficaria com o dinheiro Quanto dinheiro ele carregou Daqueles que colocaram Dinheiro na bolsa Para ajudar nas campanhas E estava vendo ali Uma oportunidade De lucrar 30 moedas de prata Mas ele se arrependeu Amargamente Quando ele viu o cordeiro se entregar E ser condenado Pelos eleitos de Deus Que desespero deu em Judas Mas era tarde demais Ele havia nascido Para ser o filho da perdição Deus ajuda-nos agora A lembrar aqueles momentos E tirar daquele acontecimento O que é para nós agora Pedimos em nome de Jesus Cristo Amém Para eles assentar Para eles assentar Em Hebreus capítulo 6 verso 6 Paulo diz que Aqueles que experimentam Aqueles que experimentam A palavra de Deus E viram as costas para ela Estão crucificando A Cristo novamente E o hino que nós cantamos Apenas o coro lá no encontro Enquanto nós pensávamos Uma segunda crucificação Foi Sacrificado Sacrificado Foi o Senhor Pelos pecados meus Mas dentre os mortos Ressuscitou E vivo está nos céus Só Cristo Só Cristo Satisfaz Não Crês no que Ele fez Com esta incredulidade Tu estás Crucificando Outra vez Pois bem Pois bem Agora nós vamos ler aqui na mensagem Casamento e Divórcio O profeta falando sobre A mulher Ela é a única espécie de fêmea Que é feita mais bonita que o macho Ela está projetada Para obscenidade e vida suja Um cão não pode Nenhuma outra fêmea pode É só a mulher que pode Um cão ou qualquer outro animal Uma vez por ano E isso por seus filhotes Não por prazer sexual Mas por seus filhotes A velha porca A velha cadela Uma vez por ano Um momento Isso é por seus filhotes Mas uma mulher é projetada Para qualquer ocasião Que ela deseja Eu tenho algumas coisas Riscadas aqui agora Você pode imaginar o resto Um cão não pode Uma mulher pode Espero que o Espírito Santo Le revele o resto disto Que eu risquei aqui Ela é a única espécie de fêmea Que é feita mais bonita Do que o macho Não há outra espécie Entre coisa alguma Todas as outras criaturas De Deus São machos bonitos Tal como em animais Aves e assim por diante Sempre o macho é bonito Olhe para o grande servo Grandes e belos chifres Grande forma E a pequena e humilde serva Olhe para o grande galo Com todas as suas bonitas pernas E a pequena galinha marrom Olhe para as aves O galo e a galinha Por quê? Porque foi de tal modo De todas as criaturas De Deus Cada criatura Um macho está O mais bonito Entre as ovelhas Entre os porcos Entre os cavalos Entre qualquer coisa mais É sempre o grande macho Que é bonito Nas aves e em tudo Porém na raça humana É a mulher que é bonita Não o homem Se ele é Há algo errado A semente cruzada Em algum lugar Originalmente é dessa maneira Por quê? Porque isso foi feito Para enganar Seu projetista Satanás Ainda está trabalhando Nela Também Nesses últimos dias Deixa eu abrir um parênteses aqui Quando Deus criou O homem e a mulher O irmão Brando está falando Projetista Mas é o projetista Dessa arte De embelezar a mulher Porque quem projetou a mulher Na forma original Foi Deus A única mulher Que não nasceu do ventre De outra mulher Foi feita pela mão do próprio Deus Chamou-se Eva Nossa linda mãe A mulher mais bonita Que já pôs os pés Sobre a face dessa terra E Satanás A viu nua em pelo Nem calcinha Nem sutiã Nem coisa nenhuma Agora você imagina Quanto ele pagaria agora No século XX Com todo um modernismo E tecnologia Para botar ela Como estava ela lá no Éden E sair na rua Na vista dos homens E ele vai conseguir Só que as que ele já conseguiu Ele teve que fazer elas Ficar débeis mentais primeiro Mas ele ainda vai conseguir Com que elas No seu são juízo tirem Eu já vi Já vi na revista Que o pastor Gerson assinava a revista Isto é Na época do carnaval A mulher mandava pintar o corpo dela todinha No retrato parecia que ela estava vestida de maior E não era Era tinta Ela não tinha um fio de tecido no corpo dela Só estava pintado o corpo Então essa é a gana de Satanás Ele está preparando uma noiva para ele Você nem imaginar que tipo de noiva ele está arrumando para ele É verdade E o seu trabalho dobrado Para pegar aqueles que estão sendo preparados Como noiva para Jesus E ele botar no ritmo dele Para que discretamente As denominações As assembleias Cristão do Brasil Deus é amor E toda essa raça Fica pensando que estão sendo preparados Como noiva para Jesus E não sabe noiva de quem que estão sendo É verdade Sabe por que? Porque nesta era que nós estamos vendo É a era do engano E ele só não vai enganar os escolhidos O resto vai tudo Para enganar que ela foi projetada dessa forma Seu projetista Satanás ainda está trabalhando nela Nesses últimos dias Agora mais que nunca Permitam-me parar aqui só por um momento Bonita Entre aspas Vocês sabem que na primeira destruição Internacional Do mundo Ou destruição mundial Foi por causa de mulheres bonitas Quantos viram Quando viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas Tomaram para si mulheres Está certo? Está certo Você notou o aumento da beleza das mulheres neste dia? Eu vi um retrato de Per Per O'Brien Que supostamente era a mulher mais bonita da nação Em certa época Lá nos Estados Unidos Não há uma adolescente nesta escola Que não exceda Não há exceda no que diz respeito a beleza O aumento da beleza das mulheres Está mostrando o tempo do engano Quando a igreja Pareceu mais bonita do que hoje Está chegando lá, não está? Está chegando lá O assunto vai chegar lá O diabo lutando para fazer as mulheres ficarem bonitas Para poder preparar uma igreja bonita para ele Porque o assunto dele é a beleza Verdade O assunto dele é beleza É verdade Fazer o negócio mais bonito Mais bem feito Mais bonito E mais Mas com Deus é diferente Fazer É dar a revelação para o vivente Fazer a coisa de acordo a vontade do próprio Deus Aleluia Verdade Verdade Quando a igreja pareceu mais bonita do que hoje Tudo está dando destaque a grandes e excelentes edifícios E milhões disto e milhões daquilo Você não vê ela entre aspas O engano Agora não há nada que possa se rebaixar como ela Ela está projetada de modo que possa ser enganosa E Satanás está realmente trabalhando nela hoje Nesses últimos dias Porque ele é seu projetista Eu posso provar isso agora Para voltar direto ao princípio Quem começou a trabalhar nela? Adão ou Satanás? Deus ou Satanás? Veja Esse é seu projetista É sua arma principal Para lançar o homem em sua obscenidade Sendo uma mulher bonita Ela pode influenciar um homem da maneira que quiser Irmão Não é o bar aqui que apanha o homem É a mulher bonita caminhando rua abaixo Requebrando-se semi vestida Isso é o que o apanha? Essa é enganadora aí mesmo E ela é mortífera com isto Absolutamente mortífera Você pode me questionar a respeito de Satanás ser seu projetista Mas essa é a verdade Satanás a projetou Ele ainda faz isso Permita-me mostrar-lhe algo na escritura Eu tenho de levá-lo de volta à escritura E você trace sua opinião Enquanto olha para isto hoje Satanás é o tal que dá realce a esse tipo de beleza Se notarmos Ele era o mais bonito de todos os anjos no céu Está certo? E ele desejou Tornar o céu um lugar mais bonito do que o reino de Miguel Está certo? É verdade Também para mostrar que Caim era seu filho Ele ofereceu uma adoração mais bonita Decorou seus altares com frutos e flores E assim por diante Está certo? Está certo Bonito O pecado é bonito Que chamamos de beleza hoje E o pecado é enganoso por meio da beleza Você nunca olharia para uma mulher descendo a rua E diria o que está em seu coração Está vendo? Porém eu quero dizer estas coisas de modo que possa ver Porque Satanás é seu projetista Isso é exatamente certo Seu próprio filho provou isto Caim Agora ela é bonita De modo que possa enganar Quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel Ele sabia que Balaão tinha um dom De ver visões e profetizar E ele pensou que aquele dom poderia ser usado para amaldiçoar o povo Que ele estava considerando como inimigo Mas três vezes que Balaão tentou pelo dom fazer era abençoar Israel É, verdade Então juntou Balaque e Balaão E partiram para outro sistema Estabeleceram outro método Experimentaram uma tese E aquilo ficou sustentado Que era a mais correta que eles tinham Para enganar o homem Colocaram as mulheres mais bonitas que eles tinham Na nação Moabita Para dançar com saias rodadas Que quando ela rodava A saia ficava na altura da cintura Se ela tivesse com roupa íntima por baixo Dá para ver que tipo de roupa ela estava usando por baixo Se não tivesse com nada por baixo Não precisava falar o resto É Sabe o que os soldados de Israelita fizeram? Encostaram as suas armas E partiram para adorar a Deus Da forma que ensinou o Balaão Juntamente com Moabitas Que eram inimigos É Viraram amigos Para fazer um ecumenismo Uma adoração junto É verdade E Deus se revoltou com aquilo Deus se indignou com aquilo É verdade A hora que a praga começou em Israel Que num dia só caíram 24 mil soldados israelitas Daquela mortandade daquela praga Por causa da ira de Deus No auge daquela praga Chega um maioral da casa Paterna dos Simeonitas Da tribo de Simeão Trazendo com ele uma das mulheres mais bonitas Que tinha lá no meio dos Moabitas Chamada Cosbi Que era filha de um maioral da casa dos Moabitas Ele trouxe a mulher correndo E escondeu dentro da tenda dele Finéas O filho de Eleazar Filho de Arão sacerdote Viu o lança Pegou a lança dele e foi correndo Eu imagino que os dois estavam sendo sem vergonha lá na tenda Porque com a lança ele traçou os dois com a lançada só Na altura da barriga e pregou na terra E segurou a lança lá até os dois sentar o pé Ei, mas tinha um olho na glória que viu Olhou e disse Parou, cessou a praga, cessou a mortandade Por quê? Porque Finéas, o filho de Eleazar O filho de Arão, o sacerdote Zelou meu zelo no meio dos filhos de Israel E a praga cessou na mesma hora Então, aí está Agora que vocês vão ver Eu vou botar agora tiradamente um pouquinho E botar No estado físico e visível de cada um A maior batalha jamais pelejada Jamais pelejada Os pregadores com a palavra de Deus para a hora que nós estamos vivendo Zelosos com o zelo de Deus Para apresentar uma noiva para Deus Com o caráter que Ele quer Com o aperfeiçoamento que Ele quer Com as indumentárias que Ele quer E Satanás Querendo preparar um negócio bonito Para todo mundo que bateu os olhos Aí quem estiver no Espírito de Deus Vai olhar para uma denominação Uma prostituta denominação E vai dizer Deus está com nojo disso aí E quem estiver no Espírito do Anticristo Bate os olhos naquele e fala Mas essa aqui é uma igreja linda Isso aqui é um negócio Entretanto Aquela que está sendo modelada pela palavra Para ser a noiva do Senhor Jesus Aleluia Os que estão no Espírito de Deus Olham e diz Viu quando a Nelly Sanders Aquela moça que Aquele morcegão foi expulso dela Quando ela se encheu da alegria do Espírito de Deus Ela olhava para duas moças Que nunca foram mundanas na igreja Esperança e Irene E dizia Oh irmão Billy Eu tinha tanta vontade de ser igual aquelas moças Elas não tem marca do mundo nelas Mas aquela professora de escola dominical Que morreu com câncer Provindo de doenças venéreas Via uma irmãzinha bem vestida Sem sobrancelha arrancada Sem marca de mundo nela E ela Vendo um short que não cabia lá dentro Parava a irmãzinha na rua E dizia Certamente o pastor é um imbecil Uma menina tão jovem dessa Parecendo uma velha Olha a diferença Quem está no Espírito do anticristo O que ele acha bonito É a coisa asquerosa Quem está no Espírito de Cristo O que ele acha bonito Belo Decente Os outros lá falam Pô caridade Que antiquado Que coisa Atrasada Então os pregadores Nas dano nações Foram enganados por satanás E até por causa de dinheiro E de posição Estão preparando o trem Do jeito que o diabo quer Mas na verdade Os eleitos Está sendo passado Para ele O material Que prepara A pessoa De acordo A vontade De Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Se você ouve A palavra inspirada Que vem De acordo A vontade De Deus Você pode andar com De obedecer Mas você se esforça Todo dia Para fazer a vontade De Deus Glória a Deus E você pode ir para casa Sabendo Que nem todo Que o chama de Senhor Entrará lá Mas aquele Que fizer a vontade De Ele entra Amém Glória a Deus Então Aí está Mas vamos Nós nem começamos No nosso assunto ainda Jesus e Barrabás Meu Deus Por que Eles Eles Crucificaram Jesus Para se livrar De Jesus Mas Jesus Era a palavra Para se livrar Da palavra Eles tiveram que crucificar É verdade Entenderam Agora que Aquilo que Não ia dar tempo Porque eu ia parar Muito depois do meio dia Se eu fosse explicador Lá na escola dominical Então Eles tem que crucificar Hoje Eles tem que fazer a mesma coisa Eles tem que dar fim na palavra Eles tem que crucificar a palavra E para mostrar Que eles crucificaram a palavra Eles tem que pegar um outro negócio No lugar da palavra É A operação do erro Para crer numa mentira No lugar da verdade Por que Que eles vão ter uma mentira No lugar da verdade Porque eles não Não receberam o amor Da verdade Para se salvar É Então Para Não ter Jesus Eles tiveram que arrumar outra coisa Porque tinha que ter dois ali Tinha que ter um barrabás Para eles escolherem Homicídio Ladrão Tinha Sabe por que Porque Para as pessoas Rejeitar Na era de Laodicea Para eles Rejeitarem uma mensagem Como essa Que na hora que você leu a mensagem A primeira vez Que Deus fez descer no teu coração Você deu vontade de sair na rua Convencendo cada pessoa Que você enxergasse Que a mensagem era verdade É Verdade E todos nos decepcionarem Porque eles tem tanta coisa Para colocar no lugar da palavra Que eles nem precisam dela Ele já tem a palavra do jeito deles lá Interpretada por Balaão Interpretada por Caim Interpretada por fariseus Interpretada por teólogos Eles já tem o que eles pensam ser a verdade Quem é que não via naquela hora Que a multidão do povo Estava escolhendo um homicida Estava escolhendo um assassino Um salteador Estava escolhendo A mentira No lugar da verdade Então se Deus enviou o profeta Elias virá primeiro E restaurará todas as coisas A mensagem de Elias É a verdade Restaurada para nós Da sua forma Original Eles tem que aceitar Uma mentira Eu pergunto para você Um homem que tem coragem De subir no púlpito da igreja Batista E dizer que uma mulher Vestida numa calça Que não cabe E ela deve estar vestida Ele está cego Ou ele está interessado No dinheiro que ela ganha por mês Ou ele é doido Solta-nos barrabás Ladrão salteador Num assalto Tinha cometido um homicídio E eles mandaram soltar barrabás Para poder ter a desculpa De crucificar Jesus E a palavra E o verbos Que fez carne e habitou entre nós O que fazer? Crucifica Mas pastor Um irmão acular Me deu uma literatura Do senhor de Wilhelm Brana Um profeta Diz que é Um mensageiro Com a mensagem E é da bíblia E é muito bom Um pouquinho que eu já li Joga no fogo Você não pode deixar a sua igreja por nada Mas pastor E o que eu faço? Diz que Queima Crucifica Queima Isso Atiça no lixo Joga dentro da privada Ou taca no fogo Se eu disser para vocês Que era exatamente O que podia salvar Aquele pastor E aquela igreja Ele está mandando Tocar no fogo É verdade É verdade Quantos olhos de cego Barrabás podia abrir? Quantos pães Barrabás podia multiplicar Para matar a fome do povo? Quantos filhos de Filho único de viúva Barrabás podia ressuscitar? Quantos Lázaros Ele podia ressuscitar? Quantos Aqueus Ele podia transformar? Quantos Maria Madalena Ele podia expulsar Sete demônios especializados Em embelezar a mulher Inspirar ela Para ser sexual Provocante Com certeza Dizia como ela arrumasse Na sobrancelha O outro dizia Como é que ela devia Botar o decote Da blusa dela O outro devia Dizia que tamanho de salto Que ela devia usar Porque quanto mais alto For o salto Mais ela requebra Quando ela caminha Queira ou não queira Ela tem que andar requebrada Se tiver de salto alto Foram todos sete Expulsos De uma salta Maria Madalena Maria Madalena ficou livre E aqueles que comeram pão multiplicado Viram os leprosos sendo limpos Os mortos ressuscitando Olhos de cegos sendo abertos Agora estavam pedindo Aquela multidão Pedia Crucifica 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 Gente que assistiu o filme O fundo Clamou o fundo E disse É um homem de Deus E está trazendo a verdade Depois disse Lança isso fora Isso não significa nada Ou seja Crucifica Deixa eles irem A Bíblia não pode falhar E a Bíblia diz que nessa época Que nós estamos vivendo Eles amontoariam para ser doutores Para pregar o que eles quisessem escutar É Então que eles arranjem Barrabás Teólogos Barrabás Doutores Barrabás E junte toda essa corja de trem Para falar o que eles querem É escutar Nós Queremos Jesus Amém Aleluia 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 Na manjedoura No campo Pregando Multiplicando o pão Aleluia Curando enfermos Ressuscitando mortos Aleluia Glória a Deus na cruz o profeta de Deus disse que no filme eles botam uma fraldinha nele no artista que está representando Jesus uma fraldinha para não ficar pelado de tudo e tira na realidade tiraram todos os seus vestidos foi a morte mais vergonhosa porque os outros presos não precisaram tirar a roupa o único preso que estava escrito na infalível palavra do Deus Eterno que eles tirariam os vestidos dele e lançariam sorte sobre a túnica dele era nosso Senhor quando penduraram sem roupa pendurado naquela cruz suspenderam a cruz as mulheres saíram de perto se colocaram lá de longe você sabe muito bem por que sem roupa pendurado na cruz a morte mais vergonhosa nós queremos de Jesus Cristo só a glória aleluia aleluia mas na hora que você tiver que passar uma pequenina vergonha por causa de Jesus Cristo ah não agora aí agora aí agora aí saia a ele fora do arraial leve o seu vitupério leve a sua vergonha leve as suas glórias leve Jesus contigo deixa o mundo se encher com barrabás barrabás teólogo barrabás doutor barrabás aquilo nós queremos Jesus da forma que ele apareceu para o William da forma que ele o mandou pra cá glória a Deus 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 nosso que coisa boa Senhor se só falar pensar em ti com tanto amor tanta compaixão quem olha Jesus pendurado na cruz e fica com dó com dó dele como se ele tivesse se tornado tão fraquinho e carente com paixão não ali estava o templo do Deus vivo que o Deus vivo desocupou aquele templo para morrer por mim e por cada um dos filhos de Deus mas ao terceiro dia o Senhor retornaria ao seu templo e ele podia dizer é me dado todo o poder nos céus e na terra ó Deus ajuda-nos a carregar conosco as glórias o itupério ou o que for necessário nós queremos Jesus com todas as críticas que os ímpios os ímpios religiosos lançam sobre a mensagem nós queremos Jesus de acordo com esta mensagem por favor perdoa nossos pecados tira de nós tudo que é mal tudo que é ruim circuncida os nossos corações e habita em nós em nome de Jesus Cristo Fica Senhor já se faz tarde tens meu coração para pousar faz em mim morada permanente fica Senhor fica Senhor fica Senhor meu Salvador a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar não, não me deixe só no caminho ajuda-me 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 até chegar fica Senhor já se faz tarde tens meu coração para pousar faz em mim morada permanente fica Senhor fica Senhor meu Salvador Aleluia Senhor seja a força de cada um de vocês o Senhor seja o ânimo em cada coração para lutar todos os dias para fazer a vontade dele para lutar todos os dias adorando em espírito e em verdade Deus nos abençoe